Calma aí, tá rolando um sorteio de gift card de 50 reais aqui no canal e pra participar é bem simples Basta você baixar o app Kauai que tem um sistema de indicações muito intuitivo Pelo link da descrição você copia o código automaticamente e preenche ele automaticamente Então aconselho você a ir pela descrição Assim você já tá participando do sorteio e lembrando se você ficar ativo no app por 12 dias Você tem 3 tickets a mais ali no sorteio porque você acaba me ajudando mais Então é basicamente isso, fiquem com o vídeo e é nóis Fala aí pessoal, Jota na área com mais um vídeo de Dragon Ball Legends e é o seguinte Tô voltando rapaziada, dessa vez pra mais uma teoria Primeira coisa mano, não é primeiro de abril Essa teoria realmente tem base, tem bastante coisa pra gente comentar Eu acho que sim, é muito possível então mano, não é primeiro de abril Antes de começar o vídeo mano, se você não tá inscrito aqui no canal, caiu de paraquedas aqui, não conhece o conteúdo Se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho de notificações pra não perder mais nenhum conteúdo aqui no canal, demorou? Se você tá procurando o melhor conteúdo variado de Dragon Ball Legends de PVP a teorias É aqui que você encontra com a melhor qualidade, demorou? Dito isso, bora comentar isso Outro recadinho importante né mano Meu parceiro Thiago, um dos ADMs lá da Dragon Ball Legends Mundo Brasileiro Ele acabou de começar um canal mano, ele já tá com 75 inscritos mais ou menos Até divulguei aqui na comunidade mano Então agora que ele começou velho, dá uma forcinha pra ele mano Vamos tentar bater 100 inscritos lá, vou deixar o link do canal dele aí na descrição Primeiro link da descrição é o link do canal dele Demorou, vai começar a trazer vídeo, bastante vídeo Vai ter uma qualidade muito foda Os primeiros vídeos já estão bons Então mano, se inscreve lá, dá aquela força pra ele, vou ficar muito agradecido Demorou mano? Dito isso rapaziada Bora comentar essa teoria que tem uma base até legal Tem esse eventozinho aqui que vai, logo logo já vai ter Acho que vai ter algumas coisas interessantes Mas eu acho que não vale a pena a gente comentar só sobre isso Porque o mais interessante é uma coisa que provavelmente foi escondida Pelo hype do Ultra Goku Super Saiyajin Que é justamente esse post em relação a Vegeta no geral Deixa eu ver se eu acho o post aqui Esse post aqui rapaziada É basicamente Nossa tá muito alto véi Tá Bom, basicamente esse post é um monte de Vegeta Temos um monte de Vegeta digamos que sorteado com a musiquinha Se eu não me engano cada um tem uma cor diferente Exatamente isso, cada um tem uma cor um pouquinho diferenciada ali E são vários Vegeta's meio que sorteados Bem na vibe quem é esse Pokémon do Pokémon mano Então É logicamente que é alguma coisa Eles deixaram isso daqui pra, né Tem 100 mil visualizações Eu vi pouca gente fazendo vídeo disso daqui Eu vi pouca gente fazendo vídeo disso daqui Rapaziada, então achei muito interessante comentar Porque tem algumas teorias legais Tem algumas coisas boas, digamos assim Leaving this here Deixando isso aqui Tipo, fica no ar Isso é de nada Não existe possibilidade de não ser alguma coisa E foi dia 31 de março Não 1º de abril Cês tão entendendo? Se eu não me engano teve gente zoando também com o Zenkai do Super Vegito Só que agora nem dá pra levar como 1º de abril tanto Porque ele vai chegar logo logo Mas Essa questão do Vegito Do Vegita na verdade é interessante Então tem um monte de Vegita Os Vegitas que a gente consegue Identificar aqui Tem o Vegita grátis Tem o Vegita GT Tem o Vegita roxo Tem o Vegita Scouter Tem o Vegita God Tem o Super Vegita Mano, é muito Vegita, velho E bom As minhas teorias são as seguintes, rapaziada As que mais fazem sentido na minha opinião Primeiramente Vira um Vegita Zenkai GT Eu acho que seria interessante Muita gente inclusive tá teorizando isso, né Os gringos Eu acho que se não me engano O D3 fez um vídeo sobre isso Falando que Sobre o Zenkai, né O possível Zenkai do Vegita GT vermelho Então já seria uma boa possibilidade Lógico, ele tá aqui Ele é um dos personagens que aparece aqui Então realmente faria sentido Ele ganhar esse Zenkai agora Tá ligado? Realmente faria sentido E outra coisa que De certa forma Embasa mais essa teoria É justamente O Zenkai do Super 17 Seria mais um Zenkai pra GT Talvez Não sei Mas alguma possibilidade Do Vegita Super 174 Chegar aí no aniversário Mas eu acho que seria mais provável, né Justamente Esse Vegita Zenkai chegar E não chegar, né Por agora Pelo menos O Godita Super 174 Só vim Um Vegita Zenkai GT Pra dar um buffzinho GT ali no geral Tá ligado? Mas eu acho que Não seria tão forte Assim, não seria um buff tão alto Porque ele não tem habilidades De suporte Ou de defesa muito altas Enfim Sei lá Acho que não ficaria Ia faltar alguma peça Tá ligado? Pra equipe de GT Mas ainda assim Seria um ótimo Um ótimo reforço Pra Vegita Family Por exemplo Então mano Seria legal Outra teoria Que é a que eu acho Que é mais interessante A que eu quero acreditar É que vai vir justamente O Vegita Super Saiyajin Blue Evolution Mano No aniversário Ou o que eu acho mais provável Nesse próximo banner Porque eles nem falaram nada Eles só colocaram No eventozinho lá Que dá os tickets Do próximo banner de Step E não falaram mais nada E o Vegita tá lá Mó cota O Vegita Blue tá lá Mó cota Tá ligado? Esse Vegita Blue aí Tá aí Pó O banner é o Vegita Blue Tá ligado? Então talvez Esse Vegita Blue Faça sentido agora Tá ligado? Talvez venha agora sim Um Vegita Blue Evolution No próximo banner de Step Sem ser aniversário O próximo banner de Step No geral Né? E de certa forma Vai ser Eu acho que seria Muito provável Porque é um puta De um trap Pro próximo aniversário Mano É um puta De um trap Antes do Step De aniversário Realmente faria muito Sentido Ter um trap Desse nível Antes do aniversário Então sim Eu acho que faz Muito sentido Rapaziada Ele vir Porque véi É igual eu já falei Mano Pô É um trapzão brabo A gente tem algumas Algumas Tem essa questão aqui Do Vegita E cara Eu acho que eles não iriam Fazer um negócio Tão Sei lá Tão Digamos que Trabalhado Não é exatamente Trabalhado Mas eles deixaram O negócio no ar Justamente pra gente Teorizar Pra gente Pô mano Será que é Vegita tal? Será que é isso? Aquilo? Então isso daqui é muito Digamos que É uma Dá atenção demais Pra mais um personagem Zenkai Que já se tornou Totalmente comum Um personagem de Zenkai Eles só chegam lá E anunciam Não tem um Um furdum Digamos assim Não tem um Um negócio Nossa vai vir Zenkai De tal personagem Claro Se vir um Zenkai De um LF É outra história Principalmente quando vira O Zenkai do Super Vegito Que eu acho Que vai ser um negócio Tá ligado? Mais trabalhado Mas nesse caso aqui É Vegita GT É legal É Mas é só o Zenkai Aleatório Tá ligado? Então eu acho que sim Faz sentido a gente ter Um Vegita Blue Evolution E a outra questão é Qual personagem? Qual outro personagem Que ele vai vir acompanhado Tá ligado? Aí já é complicado Porque talvez possa vir um topo Hakai Shin Eu acho bem difícil Tá? Bem difícil mesmo Eu acho que vai vir outro personagem Um pouco mais aleatório Ali do Torneio do Poder Não sei Um Gohan Quem sabe Um Freeza Que era justamente Uma das poses Que os produtores Tavam fazendo lá Tavam fazendo Na thumbnail Do Vision Stuff Então faria sentido Vir aí por exemplo Um Freeza aleatório Também Não sei mano Tem bastante coisa Deixa aí nos comentários As suas teorias De um personagem Que seria legal Pra acompanhar O Vegito Blue Evolution O Vegita Blue Evolution Por que que eu falo Vegito toda hora Mas enfim Qual personagem vocês acham Que seria interessante Pra vir acompanhando Desse Vegito Comenta aqui embaixo Vamos trocar essa ideia O pessoal sempre aparece Com teorias muito legais Então é interessante A gente trocar essa ideia Porque sempre surge Uma teoria legal E muitas das vezes O pessoal acerta Deixa nos comentários O que você acha Também dessa teoria Eu acho que sim É relativamente plausível E é legal também Porque esse negócio Ficou meio esquecido Por causa do hype Do Goku Ultra Então é legal A gente comentar sobre isso Tentar pegar ali As partes Anônimas Digamos assim Os easter eggs Da Bandai E é lógico Isso daqui foi intencional Da mesma forma Que o Hit Foi pro pessoal De certa forma Esquecer E eles vim com Pá Entendeu E seguindo essa linha Faz total sentido Porque eles fizeram Mais ou menos A mesma coisa com o Hit Com essa mesma Tipo ensinuando Alguma coisa Sem ensinuar Sabe E acaba que Realmente era o que Tava acontecendo Então aqui talvez seja isso Um novo personagem Ou Zenkai No mínimo Vai vir um Zenkai No normal De acontecer O que eu acho Que realmente vai acontecer Sei lá 85% de certeza É que sim Vai vir um novo personagem Um novo Vegeta Se isso daqui For a trollagem De 1º de Abril Eu também ficaria puto Porém Eu acho que é muito fraco Para ser 1º de Abril 1º de Abril Seria Godita Super Saiyajin 4 Sabe Então é basicamente isso Esse foi o vídeo De teoria Que eu queria trazer Para vocês Espero que vocês tenham curtido Deixe seu like Seu compartilhamento Inscreva-se no canal Para mais vídeos Como eu estou ficando Por aqui E até a próxima E até a próxima E até a próxima